Bom dia, o que você tá fazendo aí? Eu tô aprendendo, tipo e teco. E hoje eu vou... Temos um negócio muito especial aqui pro meu canal, que me pedem bastante. Eu vou fazer um tour pela minha casa. E... Ai, meu pé tá doendo. Eu cortei o pé ontem naquelas pedras ali, ó. Já até não espalhei da casa pra vocês. É, já dando espalho, hein? Tá difícil botar o pé do chão. Eita. Tá, eu não sei nem por onde eu começo, tudo da casa. Vou pensar. Não, primeiro eu vou maquiar e depois... E agora... É isso aí, amor. Primeiro é o bangalô? Fim! Tá, gente, tá na entrada da casa, mas ele disse pra gente vir pra casa. Gente, porque aqui é tipo um resort, entendeu? Eu tô mancando, mas aí você diz que não. Aqui são os bangalôs. Vamos mostrar aqui. O que é bangalô? Bangalô. Olha, sabe o que é diferente de... É porque é uma área fora da casa. Ah, é um quarto, só que é um quarto que tem de ladeirinha, que é fora da casa. É tipo... Ou você pode ser uma mini casinha. Normalmente, quando você vai ficar num quarto de hotel, é mais ou menos igual esse aqui. Tem uma redinha aqui. É, o outro também tem rede, só que não tá de tal. Agora, esse último é o bangalô. Do... Até se você quiser fazer festa, né, amiga? É como ficar, gente. No quartinho da Paris, gente. Isso aqui... Na Summer House ficou aqui o Fael e a Isa. Eles ficaram nesse. Gente, tem uma banheira, tira. Mentira, a banheira é nesses aqui. Antes a gente botava, pegava esses colchões, assim, botava o colchão no quarto todo e ficava o quarto só de colchão. Essa também não é dessa pessoa. Aham. Olha, gente, como é que é lindo. Eu adoro esse tom, ó. Chique. Ai, aqui temos três ponqueiros... Ei! ...pontados, né? Quer dizer, pontados não. Botaram, porque não foi plantado aqui e veio pronto. Ufa, graças a Deus. Mas fica aqui, se demora, se fosse esperar pra crescer, ia demorar anos. Aqui a gente entrou, põe por outra porta, né? É. Que era a porta principal que a gente tava antes. Aí aqui a chuva da SD, meu pai na besta, né? E aí? Eu tô logo lá. Olha o marketing. É o marketing. Aí aqui nós temos a mesa de jantar. O banheiro, o banheiro é bonito. No banheiro é bonito. Gente, olha que estranho esse banheiro. Porque, assim, ele é lindo, mas se a pessoa estiver aqui embaixo da piscina, Se não dá pra ver isso, dá pra ver a pessoa aqui. Sim, por isso que eu sei toda vez que... E tem um... O que é isso, hein? Antes eu achei que isso aqui era um vaso. Não vou negar que dá vontade de fazer xixi. A gente vai falar o pé, tipo assim, a gente dá de lá... Nossa, não lavarei o pé aí na conta. Não, mas a gente sujou a casa inteira, no caso. Não lavarei o pé aí na conta. É verdade. É soldado, bacana! Uma obra feita de papel e cola. Papel e cola? Aham. Eu não sei o que era papel e cola. Papel e cola. Amiga, amiga. Não, tem cheiro não. Você foi cheirar? Meu Deus do céu! Ah, olha aqui. É, ali já tá um spoiler da piscina, ó. Mas essa é por último. Come here. Vem pra cá. Ó, a câmera, que é aqui tudo filmado, tá? Sim. Não sei se vocês sabiam. Eu já sabia. Eu sabia? Sabia sim. Você tava coçando algumas coisas ali, tem pra ver, né? É, gente, é muito... Bem de bom. Que é a galera bem... Muito boa! Vocês querem ver? Só tem algum acondicionado que ninguém usa, né? Porque também não faz sentido, porque olha o tamanho disso. Não faz sentido nenhum. Esse acondicionado é porque era pra ser uma sala de cinema. Mas não faz sentido nenhum esse acondicionado aqui. Nossa, uma sala de cinema aqui ficaria legal também. Aí temos umas bolas flutuantes. Isso é muito lindo. Fica lindo pro Insta. Aqui temos uma área que, na verdade, era pra ser um jardim. Só que eu acho que o meu pai ficou com preguiça de fazer um jardim. Não sei, mas era pra ser um jardim aqui. Ai, devia ter feito. Ia ficar lindo. Aí agora é uma área de... Tipo um... É tipo um campinho. Dá pra jogar bola, fazer Tik Tok. É, pena que a bola vai voar lá na casa dos outros. É, verdade. É, agora vamos pra academia primeiro, né? Vamos. Vamos tentar treinar. Então, gente, meus pais, eles... Como muita gente sabe, eles são fitness. Meu pai, ele malha e faz dieta, acho que desde os 15 anos de idade. Então, o meu pai é primordial. Ai, que falava bonita. Tem uma academia em casa. Sério, gente, pros meus pais isso é tudo. Então, assim... Gente, eu tô malhando aqui todos os dias. Meus pais malham de segunda a domingo. Todo dia da semana meus pais malham. Eles nunca deixam me malhar. E aí, meu pai, mandou essa academia pra mim. Ei! E aí, que às vezes eu... Às vezes ela aparece por aqui. Aí os pesos, as coisas... Essa parte eu amo! E aí, aqui, é... Uma pincelinha, uma hidrô, que ninguém usa. Eu já usei. Só você e o pai, eu. É. Porque eu não vi ninguém. Júlio, eu acho que eu nunca entrei. É lindo pra poder assistir o Porto Sol, que é pra lá, gente. Mas é, é bonito mesmo. Aí, essa é outra área que... Quase ninguém usa. Quase ninguém usa. Gente, olha esse lugar. Aqui não tem câmera. Aqui não tem câmera? Então, você já vê que... É, né, Vanessa? É, é. Mas olha que lindo, gente, a vista, ó. Tem bastante espaço. Dá pra gravar, dançar, fazer tudo. Preparados pra saber no chiqueiro que a gente mora. Eita! Tá, aqui é o guarda-roupa que a gente vai ficando, porque não tem necessidade de desarrumado. Aí, aqui eu tenho uns potinhos com a minha família, meus amigos, minhas primas. Eita, eu olhei. Chega aqui, temos a cama, que a gente tá dormindo ao contrário, que a cama é assim, né? A gente tá dormindo assim. Sim, pra caber os frentes. Chega aqui, tem a Clara. Eu também achei. Tá. Aí, aqui... Gente, o quarto é uma bagunça. Vamos parar a gente ficar focando nesse quarto. Tá bom, então bora. Aí, aqui é a varanda. Eita, só um spoilerzinho. Só a vista, bem bonitinho. Adoro esses coqueiros, gente. Saímos daquele quarto pra não focar muita bagunça. Aí, aqui são quartos basicamente... Iguais. E aí, gente, chega aqui e saca... Bele, tá aqui. Belezura! Posso entrar? Esse é o quarto da Belezura. Tem o quê? Olha os bichinhos dela. Ela tem uma casa da LOL. Cadê? Nossa, tá bagunçada, né? Olha, meu Deus. Bajada! Gente, a Bele adora gritar. A casa dela tá arrumada igual a nossa casa. Eita, tá todos os quartos arrumados, gente. Porque todo mundo é bagunceiro. Ele vai te enganar, né? O quarto dele vai te enganar. Tá, enfim. Mas deu pra ver, né, gente? Vamos mostrar o banheiro. Falei da minha mãe. Foi culpa do sovinhinha. É, vamos ver. Tá, agora chega. Temos o banheiro. Que olha isso aqui. Não, sério, gente. Isso aqui é o auge. O meu quarto tá em casa. Quem fica usando aqui é você, né? Hum, gente, olha isso. Olha esse visual. Só isso, né? Piscininha, amor. Piscininha, amor. Então vamos. E nós temos TV para... Aqui é outra mesa, né? Um ringue light. Ah, mas a gente come mais nessa mesa do que na outra. É, mas ultimamente a gente tem comido bastante lá, né? É, churrasqueira, né? Porque um brasileiro cheio de churrasqueira não é brasileiro. Nossa senhora, meu Deus. Ah, meus pais têm uma coleção de pop de todos os lugares do mundo que eles já foram. Bem criados. Uou. Ó. Vê um aí. Qual que é o seu favorito? Ai, favorito? Cadê? Eu gosto muito desse porque é 3D, ó. Tem a mãozinha do... Que boa. Que é... Isso é suíça? Deve ser. Sei lá, né? Mas é burro, né? É. E eu gosto... Cadê também? Ai, acho que tirado. Ó, esse aqui é Aruba. Lá é lindo. Ai, achei. Esse aqui do Havaí. Esse do Havaí. Uau. Que tem uma sainha. Ai, achei fofo. Esse é o meu favorito, então. É. Então vamos. Aí, continuando. Tcharam! Chegamos no paraíso, gente. Melhor parte da casa. Aí a piscina. Então, meu pai fez natação durante muitos anos. E aí, ele quis fazer uma piscina bem larga. Pode ver que ela nem é tão grande pra lá, mas ela é bem larga pra ele poder fazer a natação dele. E minha irmã também ficava fazendo natação e eu já fiz natação. Então, é uma piscina olímpica. Aqui tem um balanço. Que é muito Tumblr. Muito. Eita, gente. Eu nunca nem... A gente nunca fez uma foto, né? Acho que as fotos aqui só da Nina. Tá. Aqui é uma sala de massagem abandonada. Aqui é uma venda. Precisamos chamar alguém, meu amigo. E aí é a sala que você deseja no Rio também, eu acho. Não, nunca. Ela é alta. Vamos ligar depois que tá perfeito. Aí a piscina entra daqui pra lá, assim, ó. É bem gelada essa água, viu, gente? Aí quando minha irmã tá enchendo o saco, assim, aí não dá nem... A gente fecha a porta e ela entra por ali por baixo, né? Não adianta nada. Não adianta nada. Então ela vem nadando assim, feito um bicho. Ela sai da água assim. Ai, vamos mostrar a parte secreta. Vamos mostrar a parte secreta, gente. Quase ninguém sabe. É mó legal, é mó bom de ficar deitado. Sim. É mais uma jacuzzi, né? É uma hidro. Agora, olha isso aqui, gente. É a parte secreta, que também não tem câmera da casa. Eita. Você acha que eu não procuraria onde tem cama? Socorro. Eu soube, essa aqui é a sala de máquina. Agora, gente, olha isso. Tcharam! Aí você se pergunta. Beleza, banheiros, né? Agora, olha esse banheiro. Olha essa pia. Essa água é forte, 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 forte. É quente também, gente. Olha que bonitinho também, vai ser a foto. Isso, nós vamos fazer uma foto aqui depois. Tá, agora vamos mostrar só um pouquinho a praia ali. Vamos. Eita, Jimmys. Jimmys. E aí? Aqui tem basicamente a cadeira... Como é que chama cadeira pra pegar sal mesmo? Espreguiçadeira. Espreguiçadeira. A cadeira da minha irmã. Sim. Esses negócios são lindos. E você só entra com a permissão dela. Hum. Muito muito. Vamos entrar agora. É, vai nessa. Olha quem se acabou de sair da água, gente. Não sei se deu pra ver. E aí mais espreguiçadeira e... O sol dos cachorros ali. Ê, que delícia. Tá. Aí aqui é a praia. Olha quem temos ali. Não sou nada. Sim, mãe. Tá, aí ali foi onde eu cortei... Aquelas pedras ali. E foi onde eu cortei meu pé aqui, ó. Então é isso, gente. O tour acabou. E eu queria lembrar vocês. Antes de vocês saírem do vídeo, se inscrevam. Curtam. Comentam e mandem pra um amigo de vocês que vocês saírem pra morar aqui com a gente. Aí vai sair vídeo toda terça, quinta e domingo. Não se esqueçam. Beijão. Tchau.